Ei, quem foi assistendo? Só dá putaria pra elas, viado 4 horas da matina, as piranhas já tão chapadas Vem down, vem down, vem down, vem down, vem down, vem down a mamada Vem down, vem down, vem down, vem down, vem down a mamada Bota a porta pra mamar e manda embora no rasante Bota a porta pra mamar e manda embora no rasante Vai mamar a noite inteira Eu não tô de brincadeira Vai mamar a noite inteira Vai mamar, vai mamar, vai mamar a noite inteira Vem down, vem down, vem down, vem down a mamada Vem down, vem down, vem down, vem down, vem down a mamada Então se liga no que eu falo pra ti A batida do DJ Esse é o DJ D, vou te falar a verdade E o som desse garoto estrala nas comunidades Quatro horas da matina, as piranhas já tão chapadas Quatro horas da matina, as piranhas já tão chapadas Vem down, vem down, vem down, vem down, vem down, vem down a mamada Vem down, vem down, vem down, vem down a mamada Bota a porta pra mamar e manda embora no rasante Bota a porta pra mamar e manda embora no rasante Vai mamar, vai mamar, vai mamar a noite inteira Vai mamar, vai mamar, vai mamar a noite inteira Vem down, vem down a mamada Vem down, vem down, vem down, vem down, vem down, vem down a mamada Então se liga no que eu falo pra ti A batida do DJ É o DJ D, vou te falar a verdade E o som desse garoto estrala nas comunidades Vai, vai, vai